Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo aqui. Se você ainda não me conhece, me chamo Fernanda Baldiceira, sou terapeuta floral e professora de terapia floral. E nesse vídeo eu vou explicar se podemos ou não tomar florais junto com medicamentos. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, se essa combinação de floral com medicamento prejudica o efeito do medicamento ou altera o efeito do floral. Será que vale a pena? Ou a gente pode usar floral tomando medicamento controlado? Os medicamentos controlados, pra quem não sabe, são aqueles de tarja preta ou vermelha que só podem ser comprados com receita médica. Muitos deles são utilizados no tratamento da depressão, ansiedade, insônia e tudo mais. Então, uma outra dúvida que pessoas têm, será que eu posso usar florais junto com medicamentos controlados? E se você quer saber a resposta sobre todas as perguntas e muitas outras, segue comigo aqui nesse vídeo. Nós podemos, sim, fazer uso de florais juntamente com o uso de medicamentos sem problema algum. O uso de floral não é capaz de interferir na absorção de medicamentos pelo corpo ou acabar prejudicando o andamento de um tratamento convencional em saúde, alterar resultados de exames de sangue ou exames de imagem ou algum outro. Muito pelo contrário, o floral pode ajudar e muito pra melhorar os resultados em saúde pra quem tá passando por algum tratamento. Os florais são sutis, eles não interferem diretamente no corpo físico, como os medicamentos agem, né? É assim que eles agem. Os medicamentos, eles atuam diretamente no corpo físico, enquanto os florais são informações que agem equilibrando as nossas emoções, o campo mental, os sentimentos e a energia como um todo. Então, é totalmente possível fazer uso de florais junto com o uso de medicamentos. Inclusive, os florais podem ajudar a pessoa a responder ainda melhor ao seu tratamento, porque quando a gente equilibra as emoções e a mente, tudo flui muito melhor dentro de nós. Então, por exemplo, quem toma medicamentos pra controlar a pressão arterial, para diabetes, asma, regular tireoide, faz algum tratamento medicamentoso pra transtornos de ansiedade, depressão, insônia ou qualquer outra doença ou desequilíbrio físico, pode associar o uso de florais e ter grandes benefícios com isso. O uso de florais ajuda a pessoa nos desafios que ela possa estar passando em meio à sua doença, como dores, desânimo, tristeza, mau humor, irritabilidade, baixa vitalidade, entre tantos outros. E o uso de florais também ajuda a tratar a causa emocional das doenças, porque grande parte das doenças que as pessoas desenvolvem tem origem nas emoções desequilibradas que vêm de pensamentos distorcidos. E quando a gente alinha tudo isso, isso pode fazer toda a diferença pra recuperação de uma doença ou ajudar na cura real dela. Lembrando sempre que quando existe uma doença física já instalada, os florais eles entram como um tratamento integrativo em saúde. Jamais substituir um tratamento prescrito por um profissional da área da saúde pelo uso de floral. Nesse contexto, o floral soma forças ao tratamento e pode ser um grande diferencial pra uma melhora mais rápida e eficaz. Eu quero trazer aqui nesse vídeo também que os florais são excelentes pra ajudar no antes e depois de processos cirúrgicos. Tanto com relação a um possível medo de fazer a cirurgia, por exemplo, que acaba deixando a pessoa tensa, ansiosa. Isso pode prejudicar o andamento do processo, assim como ajudar o corpo a se recuperar da cirurgia. Tanto com relação a cicatrização da pele, a vitalidade, perseverança e confiança pra fazer o que precisa ser feito no pós-operatório, entre tantas outras situações. Então a gente já viu que o uso de florais não prejudica o efeito do medicamento, pelo contrário, pode ajudar a trazer melhores resultados. E tem um detalhe que eu vou te contar nesse vídeo que pode ajudar muito no tratamento floral de pessoas que fazem uso de medicamentos controlados. Como eu falei antes aqui nesse vídeo, que são aqueles medicamentos de tarja preta ou tarja vermelha que só podem ser comprados mediante apresentação de prescrição médica e essa receita, essa prescrição, fica na farmácia quando você vai comprar esse medicamento. Nesses casos, a gente pode, sim, associar o uso de florais tranquilamente, né? Associar o uso de florais ao tratamento. E, inclusive, pode fazer toda a diferença no tratamento da pessoa. Porque grande parte desses medicamentos controlados são para o tratamento da ansiedade, da depressão, da insônia e o equilíbrio da mente e das emoções tem um grande impacto positivo nisso tudo. Então, os florais podem ajudar a pessoa a efetivamente resolver a causa emocional dos seus desequilíbrios físicos ou amenizar os sintomas da doença. E, além disso, os florais podem ser um recurso muito válido para ajudar no processo de desmame de medicamentos controlados. Isso é muito importante para o terapeuta floral saber, para poder orientar o seu cliente. Que talvez seja preciso um tempo maior de uso para ele perceber os efeitos. E não quer dizer que o floral não está funcionando para ele. Talvez seja preciso perseverar um pouco mais no tratamento para, então, começar a observar os resultados. Isso não é regra, mas pode acontecer e é fundamental o terapeuta floral saber para poder orientar os seus clientes. Independente disso, com certeza vai ser muito válido associar os florais ao tratamento medicamentoso, considerando todos os benefícios que eu mencionei aqui no vídeo. E lembrando, jamais substituir o tratamento prescrito por um profissional da área da saúde pelo uso de floral. Os florais são um excelente recurso natural para integrar junto aos tratamentos já existentes e ajudar a melhorar ainda mais os resultados em saúde. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, escreve para mim aqui nos comentários para eu poder te ajudar. E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixar o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda muita gente. Gratidão imensa pela presença aqui e até o próximo vídeo.